Bom dia, mano. Fala, Lucão. Sério mesmo? Não, vocês não sabem? Essa placa aí, ó. Tá filmando? Tô filmando, pode falar. Pode falar, eu quero. Essas placas que eu falei pra você que é onde elas indicam as trilhas. Ah, os pontos. Se você procurar, você vai achar. Tem mais dessas aí? Tem, tem. Ah, o Bico do Pato vai ter placa. Se você olhar, você acha. E tem as setas amarelas, caminho da paz. Você anda em tudo, cara. Você pode... Aqui não. Lá na frente, depois eu vou mostrar pra você que você pode explorar. Sei que isso aqui... Vai longe, mano. Vai longe, velho. Esse aqui é os caras, mano. É bom veterano de guerra na bike. Ele é famoso alienígena. E o Lucas é aluno? É aluno, é peba. É aluno, é peba. Quando começa assim é peba. Aluno. Isso aí já é galáctico, já. Cara, não. Bombinha, os caras estão preparados, mano. Fala um pouquinho de sua bike aí, Eber. Pra quem não conhece de bike. Ah, cara. Ó, esse... Eu nunca vi uma catraca dessa, mano. Olha aí, que loucura. Uma maior, velho. 11 marcha é bom? É 11. Caramba. E a coroa pequena. É, você viu? É um volante único, né? Aham. Fala aí dela. Ah, o volante 34, né? E o... Atrás é 11,46, cara. Mas tem maior já, 11,50. Já saiu maior. Tem maior. Top, hein. Mas... A sua não é carbono não, é alumínio também. É alumínio. Mas você vê, ó. Olha só o acabamento da solda. Muito top, né, mano? Não, esse quadro é... Eu gosto, esse quadro pra caramba, cara. Perfeito, né, mano? Ó, eu curti do local. Não sei se aí tem. Ó, o cabo entra dentro do quadro, ó. Não é igual o meu. Ah, tá. Verdade, mano. Tem uma. Difícil ver isso aí, né? É diferenciado o negócio. Top mesmo, mano. Ixi, mas essa bike ainda é paia, cara. Não, ó, o louco, cara. Se a gente ver por aí, é louco. Aro 20... 29. Nossa, gostos. Ah, tem que ser aro 29, né, cara? Não dá mais, né? Por causa do... Eu demorei pra entrar nesse negócio de 29, mas... Agora não sai mais também. Na roda, bonita. Sem balar mesmo, ela fica bonita. Top. Mano, na descida ali, eu vim na marcha mais pesada, pedalando. É bom, soltou na banguela e eu tentando acompanhar ele na descida, velho. É as rodas. Caramba, mano. Não, assim, é aquilo que nós tava vendo um monte dos equipamentos, né? A qualidade. Às vezes você paga mais caro, mas a qualidade dos equipamentos não tem igual, velho. Ah, é. É, não tem como discutir. A ração da bike dele, mano. É chato, ó. É tudo achatado, ó, tá vendo? É, nossa, mano. A minha soltou tudo, velho. Ô, teve uma aqui. É convencional essa aqui. Ó, teve uma aqui com esse pininho aqui, André, a gente tava pra dentro, mano. Eu falei, puta, vai furar a câmera. Vai lá, igual. Vai furar a câmera. Eu falei, pronto, lascou, mano. O volante, você fala, é a coroa? É a coroa. É, mas eu coloquei isso aí agora, eu tava com dois, tava com dois 11, né? Dois volantes e 11. Aí eu coloquei esse pratão aqui, porque acabou a relação, né? Destruiu tudo. E coloquei o 34. Tá. Tô fazendo teste, na verdade. Eu tava pensando em pôr o 32. Mas quando eu ponho o menor, numa reta mesmo, numa descida, vai ficar, eu vou ficar quicando no selinho. Vai ficar mais leve, né? Vai ficar mais leve, você não vai conseguir pedalar. Eu tô tentando manter isso aí. Só que eu faço uma subida, faz um pouco mais de força. Entendi. Caramba, mano. É o 30 quilômetro, ó. Até aqui, ó, de casa. 30. E aí, ó, de casa. 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 E aí, ó. E aí, ó, de casa. Olha que show de bola. E aí, ó, de casa. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É nóis! Valeu, valeu! E aí 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 E aí